Tiago Fonteles pergunta, vou viajar ano que vem para a França, obviamente o paraíso está na rota, adoro fotografia e tenho uma Canon T5 apenas com a lente do kit. Minha pergunta é, com a lente 18mm a 50mm consigo um aproveitamento legal em fotos de paisagens, que será meu foco nessa viagem? Qual lente ou dicas você poderia me passar para esse tipo de foto, seja dia ou noite? Agradeço. Tiago, como eu acabei de mencionar, a lente kit 18-55mm é bem básica, mas ela tem seus limites. A primeira coisa é que ela não é clara o suficiente, então se você quer fotografar à noite, que você me diz que quer, você de noite vai ter que fotografar com um ISO mais alto e com uma lente mais clara. Então talvez seja interessante você investir numa, como eu já falei, 50mm f1.8, ou até talvez uma mais ampla do que isso, já que é viagem, talvez você queira uma 28mm, 24mm, mas uma lente fixa f1.8, ela vai ser mais clara, vai render fotos maravilhosas. A lente kit vai servir como lente para fotografar certas ocasiões, assim, no geral, mas fotografando na França, ainda mais, sabe, com tantos detalhes lindos aqui no lugar, nunca fui, mas está na lista. Eu investiria numa lente fixa, um pouco mais ampla, mas clara o suficiente para fotografar à noite, e ampla o suficiente para fotografar os cenários todos que você vai ver por lá. Boa viagem, Tiago. Gabi Godói pergunta, oi Gabi. Marca d'água, quando usar, quando não? Vejo fotógrafos que sempre usam, outros que não. Quando entregar para o cliente, usa para que te dê crédito? Eu acho que na hora de entregar para o cliente, você tem que ser clara e lembrar o cliente, de quando for postar nas redes sociais, coisas assim, sempre te marcar ali na legenda da foto, independente se você tem a marca d'água na foto ou não. Então, isso vai ser a sua responsabilidade de educar o cliente que, sempre que possível, marca a pessoa, marca o fotógrafo, entendeu? Eu acho que isso é melhor ainda do que a marca d'água, mas se você quer uma marca d'água para espalhar o seu nome, isso ajuda muito também, porque todo mundo lê a marca d'água, né? Porque é algo que chama atenção. No entanto, se você não quer que uma marca d'água estrague, assim, tipo, distraia da foto, aí fica sem marca d'água. Eu acho que vai muito, assim, de pessoa. Gabi, eu não ponho marca d'água. Já fui de botar embaixo da foto, tipo, fazer uma aba branca, tipo Polaroid, botar a marca d'água ali, então isso é uma opção também, porque aí não distrai da foto, mas está ali a sua marca d'água. Giovana Moraes, vejo poucos falando sobre foco. Qual sua dica sobre o assunto? Prefere manual ou automático? Beijos, amo seus vídeos. Obrigada, Giovana. Quanto ao foco, eu sempre uso no modo automático e só uso no modo manual se, por acaso, o automático não está dando conta. Então, geralmente, é quando se a cena está muito escura, aí eu ponho no manual e foco onde eu quero, ou se eu estou fotografando numa distância pertinho, assim, da lente, que ela não consegue focar direito, assim, está tendo dificuldade, aí eu passo para o manual e perfeito. Se você está usando um tripé para fotografar, eu usaria o manual para você botar o foco onde você quer, mas se você está fotografando clientes em movimento, coisa assim, aí fica muito mais. Pensou que esse vídeo tinha acabado? Pois é. Não, não acabou. Porque eu estou aqui só para dar um vizinho bem rápido, que a Semana Fotodicas está aqui para celebrar o Fotodicas, celebrar todos vocês que criaram essa comunidade maravilhosa, e eu quero celebrar isso dando para vocês um mini curso gratuito com conteúdo exclusivo para você, sobre fotografia, sobre como conseguir mais clientes, como preparar o seu portfólio para atrair o cliente ideal, enfim, muita coisa boa. Inclusive, acesso a um hangout exclusivo para quem me segue via e-mail. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, põe o seu e-mail ali para a gente poder se comunicar, você ficar por dentro de tudo e receber todo esse conteúdo grátis, VIP, exclusivo, enfim. Seja parte do clubinho Fotodicas e vejo vocês por aqui. Bye!